Não perca mais um episódio desta emocionante história. Nunca te faltou nada, minha boneca. Ah, sim, me faltou informação. Por que eu não posso saber o quanto... Por que, por que, por que você tem que saber? Por que é necessário, sim? Horrível. Que boa enfermeira que eu sou, mãe. As tontas não vão ao seu. Hoje, às 21 horas.